E a gente também tem que ter humildade. Eu tava lá em Belém, na Federal do Pará, falando não, porque não sei o quê, porque é o Norte, e aí não, 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 porque aqui no Norte. E a minha companheira de mesa era uma mina lá de Belém, ela me interrompeu, depois de eu falar tantas vezes o Norte, e falou, olha só, Jamila, eu te falo uma coisa pra você, você tá falando aí o Norte, o Norte, o Norte? Mas que não, você tá falando de Belém, você tá falando de Roraima, você tá falando do Acre, de onde você tá falando? Aí eu parei, porque quando eu pergunto onde você vem, você não fala eu venho do Sudeste, você fala eu venho de São Paulo. Você não se marca como Sudestina, e tá me marcando aqui como do Norte, né, sua Sudestina. Eu olhei assim... Ah, mas não foi assim, foi? Cara, ela se lembrava comigo, assim. Cara, na hora, eu fiquei, eu levei um choque, porque de fato, não tinha parado pra pensar, e aí minha cara queimou, aquele auditório lotado, eu poderia ter dito, ah, imagina, eu não tenho preconceito racial, minha tata caravó era do Norte. E é legal isso, você ir até onde o povo tá, conversar com as pessoas, pra você não cair nesse lugar da militância arrogante.